E quero falar um pouquinho para vocês sobre os DVDs. Tem o primeiro DVD, que é o mais importante da pintura, que é o Beabá, que eu falo que é o meu carro-chefe. Então, assim, quem não tem nenhum, eu indico a comprar este a princípio e o volume 4. Esse é o primeiro. Ele tem uma hora e meia de gravação. Depois eu fiz um especial de Natal, tem uma hora e meia de gravação também. E bem rico em técnicas, aqui ensina a fazer a barba do Papai Noel, como fazer azevo, tá? Como fazer um boneco de neve, guirlanda, feições. Aí eu fiz o especial de galinha, como eu comentei a princípio, que vocês vão aprender a fazer uma galinha mais clara, uma outra mais escura. Os pintinhos, como fazer o feno, melancia. Esse tem uma hora de gravação. O de Still Life, eu adoro. Ele é muito lindo, é um DVD que eu vendo muito bem. Então, aqui, você aprende a fazer transparência, cestaria, costura, efeitos de jardinagem, lavanda. Ele tem duas horas e seis minutos de gravação. E, depois, eu fiz o especial de outono, onde você aprende a fazer as folhas de outono, abóboras escuras, abóboras claras, efeito da chama, espantalho, gato, duas horas de gravação. E, graças a vocês, eu estou lançando o meu sexto DVD. Eu agradeço de coração a colaboração de todos, a confiança que tem tido para comigo. Eu fico muito feliz. Obrigada, obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.